Filhos de Zezé se revoltam com Graciele. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Graciele é uma pessoa, como eu digo sempre, que não tem noção do que fala. Ela disse que ela não está querendo falar muito sobre o chá revelação por causa da maldade das pessoas, que as pessoas não querem a felicidade dela. Ela, aí os comentários caíram de pau, né? Quem é Graciele pra falar em maldade? Uma pessoa que fez um mal tão grande a uma família que vivia feliz, um casal com seus três filhos, ele dando as puladas de cerca dele, como a maioria dos artistas, e aí voltava pra casa feliz no seu meio familiar e ela fez a maldade de destruir toda essa família e causar os traumas que ela tem causado. E quem é ela pra falar em maldade? Se ela tivesse, se ela colhesse metade da maldade que ela provocou, ela não estaria nem viva. Deixa aí o comentário de vocês.